Final de semana na favela aquelas coisas mesmo Você sabe como é né? É o canalha Se liga aí ó Final de semana na favela é assim Veículo lavado, o paredão já tá ligado Tô no modo ativado e você vai jogar pra mim Final de semana na favela é assim Veículo lavado, o paredão já tá ligado Tô no modo ativado e você vai jogar pra mim Porra, caralho, esse rabo me deixa maluco Joga a xereca na peça do vagabundo Vai jogando a tchaca na peça, embrasa, embrasa aí Vai jogando a tchaca na peça do vagabundo Vai jogando a tchaca na peça do vagabundo Vai jogando a tchaca na peça do vagabundo Embrasa, embrasa, mete onda aí Alô CC Modas, o coroa dos panos Tem que respeitar, a favela venceu Alô Alisson Barber, alô Iaguinho Os cara que guia o canalha É pra paredão, é pra paredão É ser hidrado Se liga aí ó, final de semana na favela é assim Veículo lavado, paredão já tá ligado Tô no modo ativado e você vai jogar pra mim Final de semana na favela Veículo lavado, paredão já tá ligado Tô no modo ativado Embrasa aí, embrasa aí ó Porra, caralho, esse rabo me deixa maluco Joga pepeca, joga pepeca Joga pepeca em cima do vagabudo Vai jogando a chica em cima do vagabundo Vai jogando a tcheca em cima do vagabundo Vai jogando a tcheca na peça do vagabundo Joga xereca, joga xereca, joga xereca, xereca, xereca Joga xereca na peça, joga xereca na peça, joga xereca na peça, joga xereca na peça do vagabundo Joga xereca na peça do vagabundo Vai jogando a tcheca na peça do vagabundo Vai jogando a tcheca na peça do vagabundo É você que é o dono do paredão é, é você, aumenta esse som negão, aumenta esse som, cadê o maloca? Faz o sinal da peça, faz o sinal da xereca, faz o sinal da, em brasa, em brasa, em brasa, em brasa, em brasa, em brasa Eu escrevi a moção da cordela, vencendo, é o canalha Você tem meu arrasado, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou Me espera que eu vou, ó Vou porra nenhuma, vou pra putaria, vou postar foto e ativar as pepequinhas, de copão na mão, fumando baseado Quando vê o canalha, ela empina esse rabo, empina esse rabo, empina esse rabo Quando vê o canalha, ela empina esse rabo, quem manda sou eu e tá tudo ativado Eu sou o canalha e tenho controle pro seu rabo, empina esse rabo, empina esse rabo Quando vê o canalha, ela empina esse rabo, quem manda sou eu e tá tudo ativado Eu sou o canalho que eu controlo Leogê, Leogê, Leogê Blindadão de fé e trajadão de glória CC Modas Alô, Roy É o canalha DZN Music Base, o moral dos paredões Pode me chamar que eu vou, mulher Agora fica aí me esperando, tá bom? Oi, oi, oi Vou porrar nenhuma, vou pra putaria Vou postar foto e ativar as pepequinhas De copão na mão, fumando baseado Quando vê o canalha, ela empina esse rabo Empina esse rabo, empina esse rabo Quando vê o canalha, ela empina esse rabo Quem manda sou eu e tá tudo ativado Eu sou o canalho e tem o controle do seu rabo Empina esse rabo, empina esse rabo Quando vê o canalha, ela empina esse rabo Quem manda sou eu e tá tudo ativado Eu sou o canalho e tem o controle do seu rabo Empina esse, empina esse Quem manda sou eu e tá tudo ativado Eu sou o canalha e tem o controle do seu rabo Empina esse rabo, empina esse rabo Quando vê o canalha, ela empina esse rabo Que toda sou eu e tá tudo ativado Eu sou o canalha e tem o controle do seu rabo É o canalha Não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Aonde tem paredão, cerveja, uísque é fogo Alto, a novinha ficando de quatro Empinando o rabo pra todo lado Hoje tem baile de favela E eu já tô convocado Toca fogo no baseado A novinha empinando o rabo Toca fogo no baseado A novinha empinando o rabo Toca fogo no baseado A novinha empinando o rabo Toca fogo no baseado Toca fogo aí, ó Abô, abô, abô pro alto Leva um suízo É sim que nós Não que eu vá, mas hoje é aonde E responde, não que eu vá, mas hoje é aonde Aonde tem paridão, cervejão, whisky e fogo alto A novinha ficando de quatro, empinando o rabo pra todo lado Hoje tem baile de favela, e hoje já vai pra essa estrada Boca fogo no baseado, a novinha empinando o rabo Boca fogo no baseado, a novinha empinando o rabo Boca fogo no baseado, a novinha empinando o rabo Boca fogo no baseado, joga o rabo pro alto aí Abu, abu, abu pro alto, abu pro alto Lá em cima, lá em cima Abu, abu, abu pro alto, abu pro alto, abu pro alto, abu pro alto, abu pro alto Algemo Swig Alô Brunetti, alô Net, depósito 24 horas Respeita Alô Mattel, é o mantra, é o canalha Vá, 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 joga o rabo, joga o rabo É o canalha Se é careta ela chama de amigo Tipo alerquina só se envolve com bandido Quer tomar uísque? Ela é treinada De F800 ela fica interessada Aí novinha vou te passar a visão Fica de quatro pra mim Joga esse rabão Joga bem gostoso o rabo em cima do chefão Joga esse rabão gostoso em cima do chefão Joga bem gostoso o rabo em cima do chefão Joga esse rabão Joga bem gostoso o rabo em cima do chefão Joga esse rabão gostoso em cima do chefão Joga esse rabão gostoso em cima do chefão Joga esse, leva o swing, leva o swing Se é carita, ela chama de amigo Tipo a lequina, só se envolve com bandido Quer tomar uísque? Ela é treinada Que é 800, ela fica interessada Aê novinha, vou te passar a visão Fica de quatro pra mim Joga, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Joga esse rabão, joga bem gostoso Rabo em cima do chefão Joga esse rabão gostoso em cima do chefão Joga pra mim, joga, joga esse rabão Olha o jogo, swing, swing Alô Barraca da Maura, alô Barraca da Maura A galera em brasa da Barraca da Maura O Instagram é o canalha oficial Eu sou produto de Iaguinho Se liga na visão aí, ó Aê novinha, vou te passar a visão Fica de quatro pra mim Joga, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Joga esse rabão Joga bem gostoso o rabo em cima do chefão Joga bem... Alô galera de lado de freio Portão, rua do meio, as coisas acontecem Joga bem gostoso o rabo em cima do chefão Joga bem gostoso o rabo em cima do chefão Joga esse rabão gostoso em cima do chefão Joga esse rabão gostoso em cima do chefão É o canalha 24 por 48 Eu imaginando essa nega na cama Essa nega batia onda forte Uma onda mais forte que lança Preta experiente Preta chapa quente Sentadão diferente Quicadão diferente Sentadão diferente Quicadão diferente Sentadão diferente Quicadão diferente Sentadão É agora em brasa aí, ó Senta, senta, senta Quicadão Senta, senta, senta Quicadão Senta, senta, senta Quicadão Senta, senta, senta Algemos o rig Coruja gravações Empurrando o som da sua mala Empurrando o som do seu paredão Eu sou produto de Aguinho Eu sou produto de Alisson Barber É o canalha Se liga aí, ó 24 por 48 Eu imaginando essa nega na cama Essa mina batia onda forte Uma onda mais forte que lança Preta experiente Preta já tá quente Senta, quica Diferente Sentadão diferente Sentadão diferente Quicadão diferente Sentadão diferente Quicadão diferente Sentadão Vai brazando aí, ó Vá, 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 vá Senta, senta, senta Quica, quica Quica pra mim, vai Senta, senta, senta Quica, quica Senta, senta, senta Quica, quica, quica Em brasa Chama amiga, chama amiga Senta, quica Senta, quica Senta, quica Senta, quica Senta, senta, algemo swing, algemo swing O Instagram é o canalha oficial É o som de vagabundo Som sinistro Pega a visar, a visar, a visar, a visar, a visar É assim ó, 24 por 48 Imaginando essa nega na cama Essa mina bate onda forte Ou a onda mais forte que lança Preta experiente Preta chapa quente Ó, sentadão diferente Quicadão diferente É agora, é agora, é agora Senta, senta Senta, quica, quica, quica Senta, senta, senta Quica, quica, quica pra mim Vai, senta, senta, senta Ela gira por toda a cidade Essa menina é faceira, não anda com as falsas, só anda com as verdadeiras Ela gira por toda a cidade, essa menina é faceira, não anda com as falsas, só anda com as verdadeiras Ela é faixa, preta e vermelha, ela é faixa, preta e vermelha Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Vai trecando, vai trancando aí, ó Treca, treca, treca a noite inteira Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Leva o swing, leva o swing Ela gira por toda a cidade, essa menina é faceira Não anda com as falsas, só anda com as verdadeiras Ela gira por toda a cidade, essa menina é faceira Não anda com as falsas, só anda com as verdadeiras Ela é faixa, preta e vermelha, ela é faixa, preta e vermelha Ela treca, ela treca, ela treca, 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 treca Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca Arro, meninos da arena são vicente, o menino tá voando Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Ela treca, ela treca, ela treca, ela treca, ela treca a noite inteira Ela treca, ela treca Algemo swing Alô grupo 100% miserê Alô família Tô Puro Esquece, é o canalha Agora você vai trancar Agora você vai trancar Na frente do paredão Um, dois, três e... Treca! 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 A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira O canalha 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 Obrigado.